Se você está começando na aerografia e não quer rasgar dinheiro realizando a compra de equipamentos que não tem durabilidade, no vídeo de hoje quero te apresentar as duas piores formas de comprar seus equipamentos e como cada uma delas vai impactar em sua evolução na aerografia. Por isso é muito importante que você se inscreva aqui no canal e se junte a nossa comunidade e venha aprender a aerografia usando as melhores técnicas. Ao se inscrever aqui no canal você vai ser notificado sempre quando for liberado novos conteúdos, onde vou te mostrar técnicas avançadas para usar o aerógrafo e fazer seus desenhos e pinturas em carros, motos, capacetes e muito mais passo a passo. Para você não ter problemas durante a compra dos seus equipamentos para aerografia ou pintura automotiva, é importante seguir os passos segundo a plataforma que você vai comprar. As plataformas como Shopee, Tudo de Ferramentas e o Mercado Livre são as mais fáceis e você tem o seu dinheiro seguro caso tenha problemas com a sua compra. Em outras plataformas recomendo que analise sempre as avaliações, depoimentos e também a reputação da loja online. Com esse procedimento vai conseguir comprar seus produtos com total segurança. Atualmente gosto de comprar a maioria dos equipamentos na loja Tudo de Ferramentas, pois eles têm mais de 5 anos no mercado e vários produtos que podemos usar tanto para a aerografia como para a pintura automotiva. Sites de troca. O pior lugar para se comprar seus equipamentos. Se você está começando agora na aerografia e não tem muito dinheiro e está cogitando comprar seus equipamentos usados, deixa eu te explicar alguns pontos importantes que ninguém fala para você. Se você comprar um compressor em locais não muito confiantes, você pode ter alguns problemas tanto com o seu equipamento como de não chegar em sua residência com total segurança. É claro que se seguir o processo de comprar através de lojas oficiais e também de lojas oficiais online, com essas dicas você terá uma boa chance de encontrar o bom fornecedor para comprar seus equipamentos e produtos para a aerografia. Mas é sempre bom deixar claro que existem muitos perigos na internet que você corre ao procurar por um equipamento usado. Vou falar sobre os dois principais lugares que você deve tomar muito cuidado. Comprar na OLX é uma boa ideia? A OLX tem suas vantagens, desvantagens e a principal delas é que seu foco é desapegar. Se você não quer ter um produto usado, recomendo procurar outras alternativas para comprar seus equipamentos. Por isso, sugiro comprar através das lojas oficiais ou das lojas oficiais online. Esse é um caminho mais seguro de comprar seus equipamentos e garantindo que você não vai ter problemas. O link para conhecer quais são as lojas oficiais e lojas oficiais online, vou deixar aqui na descrição do vídeo. É claro que atualmente a OLX tem um sistema muito parecido com a do Mercado Livre, mas para sua segurança recomendo usar outra alternativa. Existem alguns riscos ao realizar a compra de um compressor usado ou um compressor que foi repintado para parecer novo, aumentando drasticamente o risco de acontecer algum acidente. Por isso, não gosto de recomendar a compra de equipamentos e produtos usados, pois são mais dores de cabeça do que realmente a solução econômica. O perigo em comprar produtos usados A dúvida mais comum que deparei no ramo da aerografia são iniciantes procurando por produtos usados. É claro que um compressor ou um aerógrafo usado é muito mais barato do que um equipamento novo. Porém, esses produtos acabam não sendo uma boa opção de compra. Existem alguns detalhes que você não tem como saber para ter certeza que ao comprar um compressor vai estar em boas condições. A primeira delas é saber se o cilindro de armazenamento tem alguma ferrugem que pode rachar o tanque com o tempo, podendo até explodir. O segundo é saber se o cilindro já teve algum reparo de solda devido a alguma rachadura que veio acontecer, que pode ampliar ainda mais os riscos de explosão. Existem muitos outros fatores que podem ampliar o risco à sua segurança, que infelizmente você não terá como saber. E se realmente for realizar tal compra, terá de confiar no vendedor totalmente. Esse perigo é muito maior nos compressores com armazenamento. Se você tem um interesse naqueles compressores portáteis, pode pensar no assunto. Mas ainda assim, é melhor comprar um novo. Comprar um compressor em sites de troca pode acontecer o seguinte. Você pode comprar um compressor repintado, que pode haver muita ferrugem, diminuindo a vida útil do produto. Você pode comprar um compressor danificado, que não funciona direito. Você pode comprar um compressor que pode quebrar alguns dias depois. A falta da garantia vai fazer você ficar na mão, caso algum problema venha acontecer com o seu compressor ou o equipamento que você esteja comprando. A garantia é a nota fiscal, dar uma certa segurança, que o equipamento vai ter uma vida útil bem longa, e assim possibilitar você fazer seu trabalho com mais profissionalismo. Essa recomendação não é apenas para os compressores. Esse é apenas um exemplo do que pode acontecer, caso compre um equipamento usado. Um aerógrafo pode ter vários outros problemas que você não vai perceber, caso não tenha experiência no assunto, e não saiba como é o funcionamento correto do equipamento. Fazendo um investimento em um equipamento que não vai funcionar, e não vai possibilitar aplicar as técnicas corretamente para aprender a arte da aerografia. Agora você entende por que comprar os equipamentos usados não é a melhor decisão para quem está iniciando. É muito mais seguro investir um pouco mais de dinheiro em um equipamento novo, e assim ter garantia de que tudo vai funcionar perfeitamente. Agora coloque em prática e comece na aerografia do jeito certo. Caso tenha alguma dúvida, você pode me dizer aqui nos comentários, assim consigo manter esse conteúdo sempre atualizado para ajudar outras pessoas. E se você ainda não tem os seus equipamentos, e quer começar na aerografia com baixo investimento, usando os melhores equipamentos e produtos, aqui na descrição do vídeo vou deixar o link da loja Tudo de Ferramentas, para você conseguir comprar seus equipamentos por um preço especial. Acesse agora, clicando no link na descrição do vídeo, e se você acompanhou esse vídeo até aqui e ainda não está inscrito no canal, é muito importante que você se inscreva e se junte à nossa comunidade e venha aprender a aerografia usando as melhores técnicas. Ao se inscrever aqui no canal, você vai ser notificado sempre quando for liberado novos conteúdos, e nas próximas aulas vou te mostrar mais técnicas avançadas de pintura, para você conseguir usar o aerógrafo e fazer os seus desenhos em carros, motos, capacetes e muito mais passo a passo. Se você não quer perder essas técnicas, é só se inscrever agora clicando no botão vermelho aqui embaixo do vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho